Música Foi um furacão que passou por aqui Em minhas histórias tentou construir De onde vim, qual que vou Sem entender o que sou É um relógio de ideias que me errou de me machucar A minha imagem é perder de mim As peças quebrados não vou conseguir Eu me quero entender o que o mundo que passou Mas sempre a esperança eu vou achar Hoje um sinal é nova em mim Não vou desistir ou até Pra que chorar se eu te encontrei Ai minha vida hoje eu te peguei Música 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 Legenda Adriana Zanotto